Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Prefeitura de Rio das Ostras. Essa é a primeira aula atualizada 2022, mas eu já tenho outras aulas já gravadas aqui no meu canal, que foi para o concurso de Cabo Frio, que também foi a banca IBAM que elaborou a prova e eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link das aulas anteriores minhas da IBAM que já estão aqui no canal para você estudar. Nessa aula, primeira aula atualizada, eu vou falar sobre o Microsoft Office 2016-2019 brasileiro, o Word, Excel e PowerPoint. Só que eu vou focar mais no programa Word, que é o processador de texto do pacote Office. Se você também não assistiu a minha análise dos dois editais da Prefeitura de Rio das Ostras, eu vou deixar o link abaixo também para você assistir também a análise dos editais. E nessa aula, como eu falei, nessa primeira aula atualizada 2022, eu vou falar sobre o Word. A prova objetiva será no dia 13 de fevereiro de 2022. Se você quiser adquirir material de informática com foco na banca IBAM e com questões anteriores, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais, que assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Como eu falei no início, a prova objetiva será no dia 13 de fevereiro de 2022. Eu retirei lá dos editais do concurso de Rio das Ostras somente os cargos que serão cobrados em informática. Tanto no primeiro edital como no segundo serão cargos de ensino superior completo. Então temos aqui ó, Prefeitura de Rio das Ostras, edital 01, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Saer Rio, Saer de Rio das Ostras. Então nesses dois editais tem 10 questões de informática que serão cobrados. Será a mesma quantidade de questões, no total, no caso, mais 10 questões de informática. Os cargos do primeiro edital são analista ambiental, analista processual, arquiteto, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, fiscal de tributos 2, pedagogo, profissional de educação física. E no segundo edital, economista, engenheiro ambiental e sanitarista, engenheiro civil e engenheiro eletricista. Então nas provas desses dois editais, de todos esses cargos, serão cobrados 10 questões de informática. Como eu falei no início, eu tenho material focado na Banque Ban, com questões anteriores, para você estar estudando e se saindo bem na parte de informática na sua prova. Aqui tem as noções de informática que será cobrada na prova, nos dois editais. É o mesmo conteúdo, é igual o conteúdo. E nessa aula, como eu falei, eu vou falar aqui sobre esse início, Microsoft Office 2016 e 2019, Word, Excel e PowerPoint. Só que eu vou falar mais sobre o primeiro aqui, o Word. Mas abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de aulas minhas de Excel e de PowerPoint, que já estão gravadas aqui no canal, para você estar assistindo. Então nós vamos falar aí sobre o Microsoft Word 2019. Dentro desse tema, o Word 2019, eu vou falar sobre guias, grupos e ícones. O Word, ele é um programa de texto, de digitação de texto do pacote Office. O pacote Office é um pacote de programas, onde vai ter outros programas, como Excel e PowerPoint. Então eu vou falar sobre guias, grupos e ícones. Quando a gente abre o programa Word 2019 no computador, nesse programa vão ter guias, que eu vou mostrar as imagens depois desse slide. A primeira coisa que você tem que guardar é a quantidade de guias que tem dentro do Word. A primeira, arquivo. Segunda, página inicial. Terceira, inserir. Quarta, design. Quinta, layout. Sexta, referências. Sétima, correspondências. Oitava, revisão. Nona, exibir. E a décima, ajuda. Então essas daqui são as guias que tem dentro do programa Word 2019. Por que a versão 2019? Porque é essa versão que está sendo cobrada nas últimas provas da banca IBAM. Então nós precisamos estudar a versão 2019 por isso. Então as guias são, ó, arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Nesse próximo slide, nós estamos vendo aqui uma imagem da guia arquivo. Quando você clica lá na guia arquivo, dentro do programa Word 2019, vai aparecer essa imagem. E nessa imagem, tem aqui do lado, ó, vou marcar de vermelho. aqui, ó, as ferramentas que compõem a guia arquivo, que são, ó, informações, novo, abrir, salvar, salvar como, histórico, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta, comentários e opções. Então essas são as ferramentas, os itens que tem dentro da guia arquivo. Isso aqui você vai observar durante as questões, que eu vou resolver também, depois da parte teórica aqui, que isso é muito importante, porque pode cair assim uma questão. Em qual, em qual guia do Word 2019 tem a opção de salvar um documento? Em qual guia? Na guia arquivo. Aí eles vão jogar lá, arquivo, layout, design, página inicial. Então você tem que conhecer a guia e as opções que tem dentro da guia. Então vamos lá, guia arquivo, quais as opções que tem? Informações, novo, abrir, salvar, salvar como, histórico, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta, comentários e opções. Essa próxima imagem aqui, eu vou até marcar aqui em cima, ó, é da guia página inicial. A partir de agora, as imagens serão assim, em formato retangular, tá? Então essa primeira guia aqui, que nós estamos, a segunda na verdade, que estamos vendo aqui a imagem, é da guia página inicial. Dentro da guia página inicial, nós temos os grupos de ícones. Essas figurinhas que estão aqui dentro, essas ferramentas, elas são cobradas também pela banca IBAM. Caso você adquire o meu material, já vai ter todas essas imagens que estão passando aqui nessa aula, e também vai ter essas figuras com o nome dessas figuras aqui, por exemplo, negrito, vai ter o nome lá, e a tecla de atalho também das principais ferramentas, que também é cobrado pela banca IBAM. Então quando a gente clica na guia página inicial, vai ter os grupos, ó, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e editando. Em cada grupo vai ter ferramentas. Por exemplo, ó, na guia, no grupo área de transferência, eu tenho colar, recortar, copiar e pincel de formatação. Então, o Word, né, tanto o Word, Excel e PowerPoint, eles vão ter guias, grupos e ícones. Por isso que eu falei no início da aula, nós vamos estudar as guias, os grupos e os ícones. A próxima guia é a guia inserir. Dentro da guia inserir eu tenho os grupos, páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídia, links, comentários, cabeçalho e rodapé, texto e símbolos. A próxima guia é a guia design. Nós temos os grupos, formatação do documento e plano de fundo da página. Próxima guia é a guia layout. Na guia layout nós temos configurar página, parágrafo e organizar. A próxima guia é a guia referências, que nós temos os grupos, sumário, nota de rodapé, pesquisar, citações e bibliografia, legendas e índice. Na guia correspondências, nós temos os grupos, criar, iniciar, mala direta, gravar e inserir campos, visualizar resultados e concluir. Na guia revisão, nós temos os grupos, revisão de texto, fala, acessibilidade, idioma, comentários, controle, alterações, comparar, proteger e tinta. Lembrando que em cada grupo vai ter ícones, que também caem na prova da IDIB, da IDIB não, da IBAN. Próxima guia é a guia exibir. Tem os grupos, modo de exibição, avançada, movimentação de páginas, mostrar, zoom, janela, macros e share e ponte. E a última guia, que é a guia ajuda, que está aqui em cima. Aí eu botei aqui a imagem dela aqui, embaixo. Dentro da guia ajuda, só tem um grupo, que é o grupo ajuda, e vão ter três ícones, que é o ícone ajuda, contatar o suporte e mostrar treinamento. Então vamos revisar aí as guias. Quantidade de guias. 10, arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Primeira guia, guia arquivo. Depois, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Baseado nessa teoria, nós vamos resolver questões agora. Eu vou resolver uma questão da IDIB e outras questões da banca Selecom, que é uma banca que cobra as mesmas questões da banca IDIB. E aqui no meu canal, tem várias aulas da Selecom que você pode assistir. E eu vou deixar o link também de aulas minhas do Word, da Selecom, na descrição do vídeo para você assistir também. Vamos lá. A primeira questão foi de auxiliar de creche Cabo Frio IBAN 2020. Então é uma questão da banca IBAN, que foi para Cabo Frio, né? Diz assim, ó. A figura abaixo mostra dois formatos possíveis que podem ser empregados na configuração de página para um documento digitado no Word 2019. Vou ler novamente, ó. A figura abaixo mostra dois formatos possíveis que podem ser empregados na configuração de página para um documento digitado no Word 2019 brasileiro. Então tem essa figura aqui, ó. Essa aqui que ele está falando, ó. Vou falar figura abaixo? É essa. Então temos a figura aqui que tem, ó, papel em pé, que é chamado retrato, e o papel deitado, que é chamado paisagem. Ó, essa figura é exibida na tela a partir do acionamento de uma opção, a guia layout. Então essa figura está dentro do layout, da guia layout. Da barra de menus. A opção é, em qual ícone aqui, ó, em qual ícone? Eu vou clicar e vai aparecer essa figura. Em qual ícone? Ó, orientação, tamanho, margens ou coluna. Letra A, orientação, B, tamanho, C, margens ou coluna. Então a resposta correta é a letra A. Eu coloquei aqui embaixo, ó, guia layout. A gente acessa aqui a guia layout. Dentro do grupo configurar página, eu vou aqui, ó, em orientação. Quando eu clico aqui em orientação, vai aparecer essa imagem aí, ó. Que é a orientação do papel, se ele vai ficar em pé ou deitado. Se ele ficar em pé, é retrato. Se ele ficar deitado, é paisagem. Então a resposta correta, essa primeira questão da IBAM, é a letra A. Orientação, retrato e paisagem. Essa segunda questão é da banca Selecom, mas é uma questão, como eu falei, similar às da banca IBAM. Diz assim, ó. Vamos ler novamente, ó. Um técnico em informática está digitando um texto no Word 2019 brasileiro e acionou um ícone de uma guia da barra de menu existente na faixa de opções do editor para verificar, para realizar, né, a verificação de ortografia e gramática. A guia e o ícone são respectivamente. Então, em qual guia do Word 2019 tem a verificação de ortografia e gramática? É isso que ele está perguntando. Em qual guia que está isso? Ó, letra A. Revisão. E esse aqui seria o ícone de ortografia e gramática. Revisão e ortografia e gramática. Referências, ortografia e gramática. Referências, ortografia e gramática. Você pode observar que todos os ícones, o nome está ortografia e gramática. Só que aqui em cima, ó, tem ABC123 e aqui tem ABC e o Vzinho embaixo. Então, o nome de todos os ícones estão iguais, só que a figura está diferente. Então, qual a figura verdadeira de ortografia e gramática? E também em qual guia que está esse ícone? Então, a resposta correta é a letra B, ó. Está na guia revisão e o ícone de ortografia e gramática é um ABC com uma setinha embaixo. Olha só. Aqui eu estou na guia, ó, revisão. Dentro da guia revisão, eu vou no grupo revisão de texto e aqui em cima, ó, ortografia e gramática. Olha o ícone, igualzinho esse daqui. Agora, esse ícone aqui de cima, ó, não é ortografia e gramática o nome. É contagem de palavras. Então, eles colocaram o mesmo nome, só mudaram a figura. Então, é importante você estudar todas as guias do Word, os ícones, né, a figura do ícone e o nome também. Além das teclas de atalho, tá? Porque é cobrado também tecla de atalho do Word. Então, essa questão aqui é a segunda. A resposta é a letra B. Terceira questão, também da banca Selecom, que é uma questão similar da banca IBAN. Ao utilizar os recursos do editor de texto Word, do pacote Microsoft Office 2010 brasileiro, um funcionário da CRIM observa que o acionamento do alinhamento justificado deixa muitos espaços entre as palavras em um texto. Para solucionar esse problema, ele pode acionar o recurso de ifenização automática, conforme ilustrado nas figuras abaixo. Esse recurso é acionado quando se pressiona na faixa de opções a seguinte guia. Então, é uma questão também falando sobre guia. Aqui em cima, ó. Então, em qual guia tem o recurso ifenização? Ifenização é para colocar aquele tracinho na palavra. Quando você quebra uma palavra de uma linha para outra, aparece um tracinho. Então, é o ifen, né? Ifenização vem de ifen. Então, em qual guia tem essa opção aqui, ó. Ifenização. Aí tem aqui, ó. Letra A, revisão. Letra B, exibição. Letra C, layout da página. E letra D, página inicial. Essa questão é do Word 2010 brasileiro. Ao invés de ser somente layout, está layout da página. Só que na versão 2019, não é layout da página. É layout puro. Layout sozinho. E também não é exibição. É exibir. Mudou o nome aqui das guias, tá? Só que pode ser uma questão do 2019 também, que pode cair na sua prova. Então, em qual guia que está a opção ifenização? Resposta correta. Letra C, layout da página. Que no 2019 é guia layout. Então, vamos olhar lá. Deixa eu apagar aqui as marcações. Para a gente enxergar bem. Ó, estou aqui na guia layout. Que eu estou nessa figura do Word 2019. Dentro da guia layout, eu vou no grupo configurar página. E dentro do grupo configurar página, eu tenho aqui, ó. Ifenização. Que vai aparecer essa janelinha aqui. Tá vendo, ó. Ifenização. Aí que está dizendo o que isso significa, ó. Ativar a ifenização que permite ao Word quebrar linhas entre as sílabas das palavras. Os livros e as revistas ifenizam o texto para proporcionar um espaçamento mais uniforme entre as palavras, né? Então, por padrão, não vem a ifenização, não vem ativada, né? Não vem ativada. Nós que temos que ativar ela, tá bom? Então, essa questão também fala sobre guia e sobre algum recurso que está dentro da guia. Como as outras questões também que nós resolvemos. Beleza? Então, a gente fez aí três questões. As três falando sobre as guias. A primeira da IBAN falou sobre a guia layout. A segunda da Selecom falou sobre a guia revisão. E a terceira aqui também falou sobre a guia layout também. Só que foi do Word de 2010, mas século 2019. Se você gostou da aula, deixa o like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você quiser adquirir material focado na Banca IBAN, com questões anteriores e mais conteúdo do que essa videoaula aqui, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo número que eu falei no início da aula, do vídeo, né? E também abaixo, na descrição do vídeo, vai ter os links de outras aulas minhas da IBAN, que já estão gravadas aqui no canal. Assista, compartilhe, comente e estude para você sair bem na prova do concurso aí de Rio das Ostras. Um grande abraço e até a próxima aula.